Fala galera! Crocodilo do Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 19! Isso mesmo molecada, mais FIFA 19 aqui no canal, hoje vamos de tutorial de como defender os escanteios. Para você que jogou FIFA sabe que está muito difícil de defender, é a sua chance de aprender uma técnica nova aqui com o Crocô. Então bora sentar 5 mil likes nesse vídeo aí, para que a gente traga mais tutoriais para vocês. Desce aí um pouquinho, não perde o seu tempinho, deixa o seu like, ajuda bastante aqui o Crocô. Você aí pode dar essa moral e se você é novo e não quer perder mais nada do que enrolar no mundo do FIFA, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e bora para o vídeo. Antes disso não esqueçam de seguir a gente no Instagram, é por lá que eu estou trazendo pequenas notícias e ainda trago dicas de trade lá para você também molecada. Então se você quer ganhar uma graninha no FIFA, segue o Crocô no Instagram e agora sim bora para o vídeo. Você que vem jogando FIFA aí 18, 17, FIFA agora o 19, sabe que é muito difícil marcar alguns escanteios de algumas pessoas que cobram muito bem. Eu pratiquei demais, eu já sei um jeito muito bom de se cobrar um escanteio faz tempo molecada e não os Fifas anteriores eram iguais a esse do FIFA 19. Só que agora está muito mais difícil de se marcar e eu vou trazer uma técnica aqui que já tem um vídeo meu que eu ensino você a mexer o goleiro quando o jogo está rolando. E essa maneira de você se defender quando o jogo está rolando pode ser usada também nos escanteios. Eu vou mostrar ali mais ou menos como vocês estão vendo aí na tela alguns lances que o meu goleiro está dando soco na bola, está saindo e está conseguindo proteger muito bem os escanteios. Se você usar essa técnica, com certeza você vai diminuir muito o número de escanteio, os gols de escanteio que você vai tomar. Eu marquei ali exatamente um quadrado vermelho, um retângulo vermelho ali mostrando para vocês onde a maioria das pessoas batem aquele escanteio que fica praticamente impossível de se defender. Às vezes rola até uma bicicleta. Depois dessas atualizações as bicicletas diminuíram, mas, mano, tenho certeza que todos vocês que estavam jogando FIFA já tomaram algum gol de cabeça no escanteio nesse ponto. Então, 80% das vezes nós tomamos gols desse ponto. Agora no FIFA 19 tem um outro lugar que a galera está batendo o escanteio que um zagueiro vem muito, mas muito forte, cabeceia e você acaba não conseguindo defender também que é essa outra marca vermelha que eu coloquei aí para vocês. 20% das vezes as pessoas batem ali e desse jeito que eu vou ensinar vocês. Agora vocês vão diminuir muito o número de gols tomado nessas duas regiões. Como eu falei para vocês, tem um jeito de mexer o goleiro. Todo mundo olha que o escanteio é batido, o pessoal fica segurando. Estou aqui com o controle do Playstation, mas poderia ser o do Xbox também. No Playstation a galera segura o triângulo e no Xbox a galera segura o Y. Aí o goleiro sai em direção à bola. Só que você pode mexer o goleiro de outras formas. Você pode segurar esse manche aqui, molecada. O outro aqui, o outro manchezinho que você dá os dribles, que você faz as coisas aqui no FIFA. Se você pressionar, ele chama R3 ou RS, quando você pressiona ele, mantém ele pressionado e vai mexendo, o que acontece? Você ativa e começa a mexer o goleiro. Isso você pode fazer durante o jogo e pode fazer também aqui nos escanteios. Quando o cara for bater o escanteio, molecada, antes dele bater, você já pressiona e coloca o goleiro exatamente ali naquela posição que eu estou mostrando para vocês. Quando o escanteio for batido e o seu goleiro estiver naquela posição, você já pode soltar e fica segurando o triângulo ou segurando o Y, no caso, depende do console que você está. Você segurou o triângulo aqui, no caso, ele vai sair na bola. Se a bola for no primeiro pau, às vezes ele segura ou dá um soco, dependendo da força que ela vem. Se é daquela posição que ele está ali, ele consegue chegar muito rápido ali na linha do pênalti, conforme a trajetória da bola. Ele também consegue socar a bola. E se a bola for atrás dele, na maioria das vezes, ele consegue segurar essa bola, protegendo muito você de tomar o gol de escanteio. Lembrando que, às vezes, vai acontecer mesmo, não tem jeito. Vocês sabem como que é o FIFA. Mas, desse jeito, eu consegui quase não tomar mais gols de escanteio. Nós precisamos praticar muito esse lance. Aí você me pergunta, Crocô, como é que eu pratico? Chama um amigo seu para a partida, fica jogando a bola para escanteio, ele vai ficar batendo o escanteio e você vai treinando esse movimento. Eu fiz com um amigo meu aqui, em uma partida nós treinamos mais de 60 escanteios, molecada. Então, acho que umas duas, três partidas aí que você ficar praticando, rapidamente você vai pegar o jeito de como controlar o goleiro, de como posicionar ele no lugar certo, que vai evitar muito que você tome aqueles gols apelões, né? Que fazem você perder aquele joguinho na Weekend League, que você está ganhando sofrido e, às vezes, aquela bola parada te prejudica. Vou deixando aqui esse tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Treinem bastante, molecada. E depois deixem aqui nos comentários. Vê se isso está resolvendo, está te ajudando. Espero que ajude muito. Vamos embora sentar 5 mil likes nesse vídeo para ajudar o Crocô. Ajuda o Crocô para trazer mais vídeos aqui, tutoriais. Eu já tenho um outro fresquinho aí. É só a gente bater 5 mil likes. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça que se você é novo e não quer perder mais estado do que rolar no mundo do FIFA, clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo e... Fui, molecada!